Maria Rita é esteticista, trabalha fora desde que tinha 18 anos e quando teve os dois filhos, a necessidade de trabalhar foi ainda maior. Necessidade básica, né? Da mulher que hoje a gente já não se adora, se molda mais nos moldes de como minha mãe foi criada, como minha avó foi criada. O problema é que o tempo longe dos filhos se transformou em culpa. É real, eu acho que toda mãe sente, né? Pensa no dever não cumprido, aquela cobrança que a gente sente. Poxa, eu podia ter dado mais atenção a eles e não. E por conta da situação a gente acaba optando pelos filhos. Foi então que Maria Rita fez uma escolha, parou de trabalhar para se dedicar aos filhos. Ela garante que valeu a pena, mas daí se sentia culpada por ter abandonado a carreira profissional. E a esteticista não está sozinha. Segundo os dados do último censo do IBGE, no Brasil 76% das mulheres trabalham fora e deste grupo 43% são chefes de família, ou seja, são responsáveis pelas finanças da casa. O assunto foi estudado recentemente por especialistas de uma universidade dos Estados Unidos e para os pesquisadores as mães podem trabalhar sem culpa. Em resumo, o estudo que acompanhou o desenvolvimento de mil crianças revela que a formação não fica prejudicada quando a mãe trabalha fora, contanto que existam fatores compensadores desta ausência. Os pesquisadores fizeram uma lista de fatores. Bons cuidados e estímulos do cuidador, avó, babá ou a creche, harmonia familiar, boa qualidade nos tratamentos médicos, segurança financeira, maior sensibilidade da mãe. O estudo revela ainda que a partir do segundo ou terceiro ano de vida da criança, o trabalho materno não tem tanta influência no desenvolvimento infantil. Para essa psicóloga, o importante é que a qualidade do tempo que a mãe tem disponível para os filhos. O que você tem que ser é mãe, e ser mãe não é só pôr filho no mundo como a gente vê hoje, empurrar para o meio da rua, para ficar na rua até a hora de dormir, para não dar trabalho. Então a criança precisa ficar na creche o dia todo, desde que o mundo é mundo, isso existe. O importante é o tempo que você está com o seu filho, você se mostrar presente, é você participar da vida dele, é você arrumar tempo para ir à reunião da escola, ensinar, é você dar um beijo, ensinar, dar bom dia, boa tarde. Que são as coisas que ficam para a gente, você pode ter a idade que você tiver, você se recorda das coisas que seu pai lhe ensinou quando criança. E hoje a gente percebe muitos pais ausentes, então o papel da mãe principalmente é exatamente esse, é ter amor e demonstrar esse amor. Sentir culpa é bobagem porque a gente não deve se sentir culpado por nada, a não ser que você tenha realmente culpa. Mas se eu trabalho, se eu preciso trabalhar para poder proporcionar uma vida melhor para o meu filho, eu não tenho que me sentir culpado, pelo contrário, eu tenho que fazer com que ele entenda o porquê que eu não estou em casa. Hoje os filhos da Maria Rita são adultos e ela retornou à carreira profissional sem culpa e satisfeita com o trabalho de mãe. O que é ser mãe? Ser mãe. Ser a mãe que a gente sonha, a mãe que a gente pode ser e tentar ser uma mãe melhor.